oi pessoal tudo bem eu solto nada e seja muito bem vindo tô trazendo mais um gameplay de smartphone o game da vez é do stuff l rescui 2 gente ele tem assim uns traços de minecraft né um pouco assim quadradão os polígonos é difícil vamos fazer os primeiros minutos e ver realmente como o jogo é quanto aquele like maroto para ajudar o canal se inscreva você que não é inscrito compartilhe nas redes sociais vamos lá então né ver se vale a pena ou não dos bustos é dos top 2 gameplay pra vocês como é de cair a 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 Obrigado. 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 Justo! Thanks, Milen! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando um pouco Minecraft. Mas o jogo tá de parabéns. Vou jogar mais. Vou fazer outros gameplays do restante das fases. É desafiador. E ele lembra muito, né? Traz um pouco assim, nostálgico. E ele lembra muito, né? Traz um pouco de nostalgia devido ao Chop Fighter 3. Quem jogou Chop Fighter 3 no Super Nintendo vai gostar desse aqui porque a temática é mais ou menos a mesma. Só muda um pouco o gráfico. Então tá aí, tá de parabéns. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.